A mistura do rosa com o branco deu o tom na caminhada de hoje cedo entre o prédio histórico da UFPR e o hospital de clínicas. A campanha de conscientização sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama e do colo de útero caminhava passo a passo. Bastava o sinal parar para a mensagem chegar aonde mais precisa. Até este nosso amigo fez questão de levar a bandeira adiante. O momento é de conscientizar e prevenir, pois ele pode fazer toda a diferença. Então o mês de outubro ele vem como o mês de conscientização da mulher para que ela faça seus exames preventivos, para que todo o que é feito um diagnóstico precoce tenha muito mais chance de ter uma cura de praticamente próximo de 100%. A campanha é fruto da parceria entre a Associação dos Amigos do HC e o Comitê de Humanização do Hospital de Clínicas. Na realidade a Associação dos Amigos do HC está somando esforço junto com o Hospital de Clínicas nessa campanha do Outubro Rosa, principalmente para a gente trabalhar a conscientização, a prevenção e o tratamento do câncer de mama. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, em torno de 60 mil casos de câncer de mama serão diagnosticados somente no ano de 2018. Por isso, toda ajuda é bem-vinda, como é o caso desta exposição no hall da direção do Hospital de Clínicas. Além das barras, traz a trajetória de 10 mulheres que venceram a doença ou têm história profissional ligada ao câncer. A iniciativa também é uma ferramenta para a arrecadação de fundos para o Centro de Diagnósticos de Câncer de Mama do HC. O código de barra corresponde a um boleto, com valores variados, à escolha de quem desejar fazer uma doação. Na realidade é um evento mundial e que em outubro se concretiza com essa conscientização, que é o principal foco hoje da campanha. A continuação do Instituto Nacional do Câncer de Mama 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 do Câncer A CIDADE NO BRASIL